É nossa vida, é a certeza que o que é É o sol que te chama, és a flor de ser feliz Olha o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz É o sol que te chama, és a flor de ser feliz Olha o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz É o sol que te chama, és a flor de ser feliz Olha o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz É o sol que te chama, és a flor de ser feliz Olha o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz Olha o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz É o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz É o mar, dá-me calma, ouve o que é feliz